Estamos aqui no dia 8, em frente ao Congresso Nacional, para expressar a nossa indignação com uma falta de respeito com a enfermagem. A presidente Dilma disse que nos apoiaria na aprovação dos projetos das 30 horas. E felizmente, a presidente Dilma nos colocou hoje aqui na rua, tirando vários trabalhadores para que nós pudéssemos brigar pelas 30 horas da enfermagem. Essa é uma bandeira que iremos defender. 30 horas já, eu apoio a...